Fala galera, beleza? E hoje trouxe o meu irmão aqui para contar um pouquinho sobre a transformação, né Lê? É isso aí, transformação modelo convencional de um Fusca modelo Itamar, uma dica aí para quem viu os vídeos nossa no Trocando Ideias, né Bruno? A gente falando sobre qual é o nosso modelo que a gente mais indica para o processo de transformação para conversível e é esse modelo Itamar. Esse que já partiu de um carro, o cliente quando ele trouxe, já trouxe para a gente um carro muito legal, muito bom. Justamente o que a gente indica, né? Na verdade ele estava com a pintura bem bonita, a parte de tapeçaria dele também, interior também, motor, mecânica, estava muito boa. O carro estava bem conservado, né Lê? Com uma estrutura legal, né? O único problema é que tinha umas avarias, né? A gente fez até as marcações que são de uso, né? No dia a dia. Eram pequenas as avarias dele, na verdade eram detalhes, né? Dá uma olhada só, a gente circulou todos os detalhes aí para mostrar aí o que tem de amassadinho, às vezes uma raladinha. Um raladinho, uma pedrada que pode ter pegado um risquinho superficial, então nada que interferisse assim na camada de grandes amassados, que precisasse de muita coisa. Foi possível aproveitar a própria pintura que o carro tinha e a gente conseguiu fazer o que a gente chama de banho externo na pintura. Além do processo de transformação do pacote básico, da transformação para conversível, ele adicionou ao processo um banho externo, igualando toda a pintura por fora, para que ele fique com esse aspecto lindo, mas que evita também, né Bruno, um custo-benefício bacana, porque nesse caso foi possível fazer esse processo de pintura sem ter que desmontar toda a mecânica, sem ter que desmontar e montar toda a parte elétrica, sem ter que tirar do chassi. Vamos falar, foi um processo mais básico, né? Uma pintura externa, desmontou os paralamas, a parte externa e, pessoal, dá uma olhada aí. Então nós fizemos a transformação em conversível, removemos o teto e iniciamos toda a preparação do friso para cima, que é onde mexe. Fizemos todo o corte, o acabamento e foi para a pintura. Dá uma olhada só, agora sim, né Léo, o carro sendo pintado aí. Coisa linda. Coisa linda, com a pintura Beige Urano, que é desse Itamar maravilhoso, que esse daqui é um ano 95. 95. Isso. E aí a gente fez toda essa pintura, o carro ficou um brilho, aí nós pulimos e foi para a parte da montagem, pessoal. Nesse momento da montagem, o cliente tinha optado inicialmente por fazer a tapeçaria, por reinstalar a tapeçaria que tinha vindo originalmente com o carro. Mas depois olhando para o mais... É porque estava boa, né? Estava bonita. Só que aí vai se apaixonando pelo carro, vai gostando do conversível. Pô, podia fazer outra cor, né? Ficou conversando muito tempo. É, a gente foi e falou, mas que cor será que combina com essa exterior? Ele perguntou. A gente foi mostrando alguns detalhes, algumas combinações interessantes. E aí ele foi vendo até que ele achou, a gente achou uma cor que ficou super elegante, muito bacana. Uma cor exclusiva, na verdade, a gente nunca tinha feito essa combinação. Uma cor bem clássica, né? Essa combinação, né? Ficou um marrom... Um tom sobre tom. Isso, ficou, vamos falar, um monocromático aí maravilhoso, né, Lê? Inclusive o painel desse carro é legal de mostrar, porque não foi preciso fazer alteração nele. O cliente gostou, gosta do modelo desse, do Itamar. A configuração dele, né? Nessa configuração original. Então não foi preciso mexer em nada no painel, manteve a configuração original. Muitos clientes pedem, às vezes, pra gente revestir o painel, colocar painel, os instrumentos individualizados, tal. Mas nesse caso, manteve o painel e ficou muito bonito da mesma forma. Ficou, ficou lindo, porque acabou combinando com o original, que é do Itamar, só que com as características agora mais modernas, que inclusive, como não foi feita uma pintura completa, a hora que desmontou o carro e foi fazer a parte da tapeçaria, resolveu fazer um carpete novo, olha só o carpete sendo modelado, costurado, todo assim, todo o acabamento, aí levando na máquina de costura pra fazer tudo certinho, deixar bonitão, aí coloca no carro juntamente com a manta termoacústica, inclusive fizemos a pintura do meinho ali dos assoalhos, né, Lê? Pra ficar mais bonito, com o preto, né, pra já isolar, ajudar a proteger. Manta termoacústica, feltro, completa o carpete, até o chiqueirinho, olha só que coisa linda o chiqueirinho aí. E também fizemos o revestimento do porta-malas, a capa do estepe, modelando ali, tudo sob medida realmente. Fomos também pra parte das laterais de porta, que aí sim fizemos a confecção, tudo na medida. Vejam aí, ó, pessoal modelando nas portas, fazendo a furação, tudo certinho. A costura do couro, fazendo o corte, o acabamento completo, né, Lê? Pra deixar os bancos super bonitos, tudo. A montagem também da capota, né? A montagem também da capota, né, Lê? A montagem também da capota, né, Lê? Então, assim, o conjunto ficou muito bacana. Claro que por fora, uma das principais características do Fusca Itamar, talvez vocês estejam falando, mas será que é Itamar mesmo? Parece que o Itamar tinha um frisinho amarelo fora. Ele tem esse frisinho, mas nesse caso, pra deixar um visual mais clean, mais discreto, o cliente optou por não colocar a faixinha do Itamar. Até porque também, se quiser, é só comprar, né, Lê? É fácil, você adesivinha e põe, o adesivinho fica coisa mais... Mas eu acho que, pelo conceito que ele quis no carro, deixar mais clean, realmente, e porque agora a pintura tá brilhando, né? Parece um espelho e eu vou mostrar os detalhes. Vamos nessa aí? Vamos, vamos. Chega mais aí, vamos mostrar. Começando da parte da frente, né, Lê? Ele tá todo com a carinha original e fizemos também toda a instalação novamente, porque acabou retirando os para-choques, retirando o farol de milha, nós fizemos a montagem novamente. Fez a pintura, na verdade, lembrando que o Fusca Itamar tem o para-choque pintado na cor do carro, né? Os milhas também estão pintados na cor do carro e essas partes cromadas também, né, em detalhes, e essas peças, né, os puxadores e as maçanetas de porta na cor preta. Isso. Bom, na parte externa você pode ver que agora sim, ó, um brilho, pessoal. A linha exclusiva Auto Base Plus Classic da Sikens. Show de bola, ó. Ó o espelhão. Show. Muito legal. Os estrelos mantevam o mesmo, né, Lê? Tudo é o mesmo que já veio com o carro, as rodas também, pneus, tudo que já veio com o carro. O único detalhe que a gente colocou foram as capinhas cromadas, né, pra dar um detalhe no... Essas capinhas dão acabamento, ó, no parafusinho, né, Lê? É. Mas não mexeu nada, manteve do jeito que estava. Não, manteve os parafusos originais de fábrica e só colocou uma capinha pra dar um detalhe. Pessoal, é um Itamar, praticamente aí original, agora zeradinho e conversível com esse adicional da transformação inconversível, né? E com o sistema de vidro traseiro basculante, né? Então essa transformação, modelo convencional, né? Vamos mostrar o vidro aqui. Olha aí, pessoal. Vidrinho basculante. Manivelinha abrindo, fechando. Muito legal. Muito bacana. A capa, já também, um envelope de cobertura combinando com todo o interior que é clarinho. Já vou mostrar pra vocês toda a parte interna. Ele não quis fazer um contraste tão grande, né? Mas ficou muito elegante essa combinação, essa escolha, né? Com essa cor de exterior, com esse detalhamento, com essa cor que ele escolheu, ficou muito elegante. Ficou muito legal. Aqui atrás. O traseiro é todo original também. Original com o motor também, que tá todo original do modelo Itamar, dupla carburação, 1600. Uma excelente mecânica, né? Esse carro é fantástico de mecânica. Um câmbio 831, né? Com uma relação de coroa e pião mais longa, que deixa o carro muito gostoso. E aqui o para-choque também, que foi todo pintado também, pra combinar essa parte externa, os narizinhos, tudo. E vamos na parte interna aí, Lê? Vamos lá. Olha só, pessoal, chega a mais. Dá uma olhada. Primeira vista, nós temos esses bancos, que foram todos revestidos. É o próprio banco do Fusquitamar. O mesmo banco. Então, o trilho é o mesmo, aproveitou o mesmo. Então, o custo fica mais acessível, por mexer menos no carro, né? Porque, às vezes, quando vai revestir painel... É, aqui não precisou fazer nada. A única coisa que ele não tinha, inicialmente, era um rádio de época. Depois, a gente encontrou um rádio de época pra combinar com o carro, né? Com esse ar retrô, né? Tem o sistema de milhas aqui, né? Do botão, volante é original, toda essa modelagem de painel original, as alavancas, tudo aqui original. Os bancos têm um detalhamento com as costuras um pouquinho, ligeiramente mais claras. Pra dar uma elegância, pra ficar um detalhe muito legal. Isso. O Vivo, que normalmente nós fazemos, ele fez na cor, né? Puxando aí pro tom marrom, tudo. Uma característica interessante que ele escolheu pra esse carro, é que na lateral de porta, ele não quis a parte de carpete na lateral, nessa parte de baixo. Ele quis que ela fosse toda do mesmo revestimento. Toda lisa, né? Toda lisa. Certo. Aqui na frente também, uma opção muito legal, que são as caixas de som nas laterais, aproveitando esse espaço que existe aqui no Fusca, né? Sem atrapalhar nada aqui no carro, sem fazer barulho, nada. Ela fica vedada e fica um som muito legal. Fica legal. E o cinto original, né? Do Fusca Itamar. Original do Fusca. Cinza. Por isso que ele quis manter também toda a parte de carpete. Os acabamentos dos bancos. Os acabamentos cinzinhos. Os puxadores, né? Aqui, ó. A manivela. E eu vou entrar até aqui no banco aqui pra vocês verem, pessoal. Olha que bacana. Pode sentar aí na frente, né? Vó. Olha lá, pessoal. Fica muito gostoso de andar. O que eu falo, quem vem atrás também é conforto, porque tem o vidrinho aqui, ó, pra levantar, pra baixar. Tem cinto de segurança também na parte traseira, abdominal, tá? Uma coisa legal, Bruno, que você tá falando é que, assim, a sensação... Vou fechar a porta aqui. A sensação de quem tá andando num conversível, no Fusca conversível, é que o Fusca foi alongado. Porque a sensação é tão de amplitude, que você ganha tanto espaço, assim, de utilização interna, assim, que você tem a sensação que ele foi ampliado. Mas não é, é tudo original. Só que o conversível tem essa função de ampliar, de ficar mais agradável, de você conseguir olhar tudo. Tanto que, quando vai passear, você fala, você repara em prédios, repara em um monte de coisa que tem ao redor na cidade mesmo, que você nunca prestou atenção. Não, vê coisa que no caminho que você faz no dia a dia, você fala, caramba, eu nunca vi isso. E tá lá, porque é muito legal, é muito gostoso. Olha, fica agradável aqui por dentro, tá? O tamanho mesmo, pro nosso tamanho aí, né, Bruno? Tá tranquilo, né, daria pra ir... Sim, sim. Uma outra pessoa tranquilamente aí atrás. Muito legal. Então, assim, o espaço manteve o mesmo original do Fusca, só que agora mais amplo, porque você pode abrir, colocar o bração pra fora, sair curtindo esse passeio, né? Aqui. E olha lá o cinto retrátil, cinto de segurança. Show de bola, hein, pessoal? Top. Dá uma olhada só no porta-malas também, olha que coisa linda, né, Lê? Show, muito elegante, muito top. Bem revestido, bem acabado, combinando com o interior. Agora também vou mostrar pra vocês a capota em funcionamento. Vamos lá. Vamos lá. A capota levantando, né? Então, sempre retirar o envelope de cobertura. E é o que eu sempre falo, se quiser manter a capota abaixadinha, pode manter. Subiu. Olha lá, que prático, pessoal. E agora que você prende a capota na parte interna, ela já vai esticando. Já, já, ela sai todos esses amassados que tem aqui, porque ela ficou já durante o dia abaixada, né? Então, quanto mais tempo, se pegar um solzinho, ela já sai e já pega o formato. Entrou, fez as travas na parte interna. O teto também todo revestido, que é o teto interno clarinho, pra dar uma impressão, assim, maior de profundidade. Ficar mais claro, mais arejado a impressão, né? É legal ver, né, Bruno? Pode falar. Pra quem não viu o vídeo do Trocando Ideias, a gente comentando sobre o processo de transformação, tem um vídeo lá falando sobre o convencional, sobre o prêmio. A gente fala da importância do teto interno, de como é esse modelo de travamento adequado, como é que sobe, como é que abaixa a capota, tá muito mais detalhado. Então, dá uma olhadinha lá. É isso aí. E o bacana, que também fica sem a coluna central, então fica um ambiente mais aberto, mesmo com a capota fechada. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, já deixa aquele like, né, Lê? Explica aí como que é. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E pra quem não viu os outros vídeos, né, Bruno? É. Dá uma olhada, vai namorando, acessa o nosso site, www.trocar.com.br, as fotos do Instagram. E vai conhecendo mais o projeto. Vai conhecendo cada vez, postando mais carros diferenciados, né? Olha essa combinação aqui maravilhosa. É claro, quem não tem o carro, a gente sempre fala algumas dicas, né, do que é melhor comprar. Mas se você gosta de qualquer ano de Fusca, qualquer combinação que seja diferenciada dessa, é muito bem-vindo. E tenho certeza que fazendo um carro personalizado é um prazer imenso, né, Lê? É uma exclusividade. Uma coisa que vai ser só sua. Você vai montar do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. E vai ser um carro único. Isso é muito legal. É isso aí. Prometo trazer mais o meu irmão para os vídeos, que ele nunca aparece. Tô forçando. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o like. E até a próxima, né, Lê? Valeu. Valeu, galera. Trocar autos antigos. E fiquem com o videoclipe. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.